A água é mole e pedra é dura, e fim de papo. Aí, ó, tô me xingando porque eu peguei Fiddle Top que eu faço. Pô, pitbull aí, eu fui um otário mesmo, cara. Fiddle Top, no nome de Deus. Fimentinha ali. Todo respeito, é claro. Cara, papo é reto. Se a ideia de jogar de Fiddle Top, eu jogo aí de Malphite, tá ligado? Malphite, mano, Malphite é literalmente o Champion de Autofill. Tu tá Autofill Top? Pega Malphite. É só jogar pneu e ultar, velho. Não, é meio pá. Guys, olha só, próximo game, depois desse game aqui, a gente vai fazer Colt, tá? Primeiro, a gente vai fazer uns dois Colts aí. Será que eu foda, eu tô de Malphite contra um cara que tá muito fio, tipo, se tiver de Pantheon aqui, ele vai ter um sabugado, mano. Mas pra compa, eu vi que foi muito bom. Cara, já que a palavra sabugada é muito feia, né, guys? O que que faria, mano? Eu não me sinto muito feliz. Ou muito elegante falando pra porra. Mas o que que foda é essa? Eu tô nem pra elegância. Mano, o cara tomou Gap pra um cara que é main support, que porra é... Será que isso é preconceito meu? Porque o cara é main support, ele pode ser bom mid, mas dá pra ser bizarro, velho. O que que é que esses caras tomou, mano? Eu tô achando Gway muito foda também, eu não gosto de não. Com parada Gway em diante, mano. Cara, pra apoiar a polícia aqui, na real. Tipo, eu vou só comprar TKP de fogo, porque ela é muito roubada por si só. No TKP que eu tenho, tá ligado? Daí eu vou fazer... Jaxxu. E aí, Pitbull, vai deixar ele pra armar o Eevee? Foda-se, cara, esse aqui é o outro. Foda-se aqui, mano. Foda-se aqui, cara. Ué, não quer dive-vary, não? Cara, se dá pra ver esse cara, tipo... Mano, se eu morrer, foda-se. É um Alistar. Eu dou fio pra fim desse dia. Vocês não acham que a gente dive-vava, não? Eu acho que dava. Tá correto, mano. Cara, é muito bundão, mano. O Pitbull tem que aprender a ouvir os mais experientes, hein? Tem que aprender, tem que aprender. Se não fizer, nunca vai dar pra saber se daria certo. Tô muito nervoso. Tô mal, tô com muita testosterona aqui nas minhas veias. Tô sedento por vitória. E se você falar mais um ar pra mim, vou só apagar o teu rústio. Você nunca mais vai esquecer, porque você vai adorar. É? Quanto se pagou nesse fone sem fio, Pitbullga? Nesse fone tem fio? Cara, a gente tem um fio de mil reais, né? Pô, uma parte é Proofin, cara. Caralho, porra, eu jogo um pneu no cara e é isso, meu gameplay. Pô, 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 pô. Tá, o cara pegou ele top, mas isso deu mídia. Tá, o cara pegou ele. Falta quando eu vou top 1? Nossa, não é isso, cara. É, dá pra ganhar um dia, mano, mas eu queria que saia com pessoas boas no time. Paguei o sub por boleto sem querer e ainda não caiu. Fiquei fudido, doco. Ficou fudido, doco. Bom que eu saio. A Rise trazer um novo mapa? Como assim um novo mapa? Um novo modo de jogo? Não, eu não acho que o Wal deveria mudar o mapa, cara. Tem que ter isso aqui pra sempre. Paca o resto, mano. Ah, tem que ter outro lado, né? Cara, eu fiz isso só pra tiltar o cara, tá ligado? Porque eu fiquei tipo, pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Cara, solo aqui o psicológico conta muito, tá ligado? Essa briga que eu fiz na teoria não foi correta. Mas, pô, assim, tipo, pode tiltar o cara, tá ligado? O jogo já tá todo churrascado pra eles também, mano. Se tem de malpite, cara, você pode meter um pouquinho de lucro, assim. Não é o campeão que exige muito um jogo, tipo, correto. É só ter clicar em alguém e matar, pô, dê-se, tá ligado? Olha lá, cara, uma B20 meu já tá tiltado, mano. Ele deve tá pingando a Gwen, mas não tem nada que eu posso fazer, tá ligado? Mano, era só bater no cara, que porra é essa? Meu Deus. Eu demorei pra precisar o que ele tá merda que ele tá fazendo, eu morri, é um idiota. Porra é essa? Era só matar o cara. Deu estar sem flash. Eu consegui encaixar mal o dinheiro dele. Pô, inclusive, a gente tem feito uma nota, eu acho. Tentar o Tawiri junto com ele, será que dá muito? Vai lá, né? Com o Tawiri top. Vou pegar mais uma EB da B, e resolver isso aqui é pro bote. Cara, passou rápido o estilo. Tá 15 minutos, eu tô indo. É. Eu vou pegar minha ultimate e eu mato o Sango, mas acho que ela vai dar bem antes. Não, eu mato não. Caralho, eu trouxe a vida. Eita porra! Não vai dar não. Ah, velho, dei mal. Joguei mal com aquilo. A pior é que a gente tá amassando. Tá jogando bem pra caralho. Só que ela tá errando muito na ult só. De resto, tá perfeito. Ela notou até agora, parece. Critica muito. Caralho, que porra é essa? Tchau. 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 Tchau.